Cara, pô! Que... que super... que super... A mira dos caras, cê tá ligado que já era, né? Tô ligado, tô ligado. Joga no pilse. É. Aí vai lá, não tem pilse. Ah, é olho negra. Billy, estamos em uma partida. Já já nós chamaremos. Mas você é excluído, meu filho. Brincador. Billy Chuchu. Billy tá até com a carinha igual a mim, irmão. Meu fã? É, é, é. É plágio. É plágio, é plágio. Não, não, é meu fã, pô. É um seguidor. Pode denunciar. Pode denunciar. Mano, cês são muito bons nesse lugar, hein? Pelo amor de Deus. Os caras já nascem em cima, irmão. Impossível, bicho. Falei, cara. Eu tenho que ir esfregando meu carrinho pra ver se eu acho alguém. Olha o pilse aí, ó. Ah, tem pilse? Que pilantra. Tem pilse, vou aqui. Nossa, com certeza não vai ter pilse, né? Ah, não faço muito pilse, não. É aí mesmo. Onde eu vou nascer pra nascer mais perto? Boa pergunta. Ah, vou nascer mercado mesmo. Quero comer uma... Valkyrie. Eu acho que é meio que perto. Valkyrie, nego marotá aí, ó. Roubei mais uma câmera, não sei de quem. Não, vem aqui, time. O Gabriel é o filho da mãe, espera a nós. Olho negro já era. Tão quebrando algum lugar. É aqui, ó. Eu quebrei uma janela aqui. Atirando granada de BM. Tá aqui, Gabriel? Ó, cuidado do C4 aí, ó. Tanto graça, não morre não? Caiu. Não caiu não. Caiu. Eu fui dar uma olhadinha, tomei e fui no furinho. P. P. Ele aí, ele aí, vira, vira aí. O P. O T. Oxi. Nossa, não matamos ninguém. Nossa senhora. Meu Deus! Essa mirada tá muito cavala, viu? Puta. Taca mais uma granada. Ó o cara se mexendo, não tem mais granada não. O P. Volta, 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 volta! C4 Mas atira, vai que cola Vai, já entra atirando Ah, onde? Colou aí, ó Ah, valeu, valeu, valeu Ô, que herói, você matou uns... Só deitou os caras, mas não matou ninguém Tá todo mundo ali me esperando Nossa, não tem nada Ah, tirou na sua bundinha, não deixaram, hein Ah, é por causa que... É por causa que eu... Levantei ali e levei um cordão, mano Que pelo amor de Deus, hein Acorda, tia, não? Pode ser Ah, mole, não conheço porra nenhuma Mesmo por nome, essa merda Nem, eu vou Max, duas paredes, Max Pelo menos Max, duas paredes É o Max, é o quê? Vai ser conhecido na live como Max, duas paredes Não, só terminar essa aqui, pô Você já tem um moleque aí pra jogar com vocês Tá foda pra jogar Não, o negócio é de você Não, tem um moleque aí, pô Nossa, você falou que o Otobank não presta Ah, não conhece o Otobank, não sei quem que é É o Billy, pô Ah, o Billy que tá esperando É É, então, põe ele aí, pô Termina só essa partida aqui Você já põe ele A internet tá foda, mano Damião Ih, começou a choradeira, vai chorar ou sai Aquele lá embaixo, lá o nome Damião Pegou o meu na mão E a guerra lá na cidade Tamo ganhando ainda? Tamo ganhando, tamo ganhando Tamo ganhando não, já ganhamos Aquelas porra não vou mais atacar Eu acho, né? Ah, esqueci dos coletinhos, foi mal aí Ah, um Tizel não tem o pé agora Tenta Atira na cara Porra, acertei um Ah, drone do capeta Dez segundos restantes São mais cinco segundos Instalando Instalando o aderno e farfado Localizou o container biológico Câmera em posição Estou vendo o rapel já Câmera ativada e apostas E aí, Gabriel, não pegou ninguém na janelinha? Cara, como que o cara tá acertando em mim, varado? Ah, vai tomar nada Ah, não, mentira, velho Max, no quarto do lado que você tá tem um 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 Fuse na janela Como que o cara tá atirando em mim, varado, mano? Cê é louco Ainda resta um agente inimigo vivo Tá uma Blackbeard aqui, filho da puta Tá na janela, filho da Musical Ih, lá em cima lá, irmão Esquenta não Vai morrer na minha frost Vai morrer na minha frost Só Blackbeard, irmão Fica o Valkyrie ali, ó Isso aí não vara, não, ô Aê, garoto O Conn vai lá em cima, né, irmão? Ah, não Os caras são muito mentirosos Para, velho Matei um trouxa no rapel, mano Foi que nem um Ui, tá deitado, tá? Ó a arminha dele rodando Ó lá 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 Carrinho de rolemã Tá deitado, então fique É isso aí, Max Duas paredes e um Blackbeard Tá bom, né, hein? Tá, pô, monstrão Nós temos que fazer a campanha Pro headset pro Gabriel, hein? Controle com hack Não pega headset, não, pô Ah, é? Olha lá, ó Léo Rodrigues e Selen Caio do grupo Né, Gabriel? Vamos fazer a campanha lá no YouTube Headset pro Gabriel E pro Bira e Chupeta também Porque também já foi Agora até dois headsets nós temos que amar Não é? É lá em cima Tem os pezinhos de uma coia É um lugar que nós Tem o Pielce, Valk Oi, Pielce Ah, tchau 10 segundos pra inserção 5 segundos pra inserção Prossiga até o contêiner biológico e protejam Ó o Rush, hein? Ó Ó o Kepira jogou a câmera Eu fui avistar Tem a câmera da Valkyrie aqui Sai daí, sai daí Sai Matei Parabéns, Capitão Vou falar, viu? Nada, aleluia De novo, Keraio Não deu tempo não, cara Eu fui correr, velho Porra, coi Essa amizade fica com o homem, hein, mano Puta, mano Tava com coisa, rechando Ó o Pielce aqui, ó Pielce tá aqui, ó Quem saiu e matou você? Ah, Valkyrie Tá em cima aí, ó Tá com o drone lá Tá com o drone Tá com o drone Toma, Valkyrie Nossa, irmão Ô, Gabriel Deixa um pra nós Tomou um susto, né? Eu vi o que você fez Viu o susto de bala Na cara da Valkyrie Vou matar mais outro No rapel, hein? E aí? Ô, Max Duas paredes Duas paredes de Blackbeard E uma granada matada no peito Invejoso É um invejoso Só porque eu matar o cara Cara, vai me matar Você estuda a parede Falei, segura aí, Max Joga no buraco Não pegou a granada no alto Deixou cair Você é louco essas granadas Eu sei o que é isso, Max Mano, toda vez que eu vou Atacar a granada em cima Alguém passa embaixo, mano Pô, velho Você não viu que eu tava de termite? Eu ia arrebentar a parede, velho Eu não tive na hora Que eu ia atacar Pra arrebentar aquela paredinha Lá, o O Keston Aí você vai Passa de bem debaixo da granada Aleluia Uhul Sai, sai, sai Como é que sai? Tô sendo um beque sem saída Porra Tá mais pesado que o Max Desse jeito eu não saí De último lugar mesmo, não, hein, mano Faz isso aí, pô Foi mal, hein, Max A não ser que eu mate você Logo no início, né Talvez eu saia Aí você não vai sair Do último lugar mesmo, não Aí você vai ficar mesmo Relaxa que agora não tem mais granada É, agora não tem mais granada Precisamos proteger o contêiner biológico E a C4 Hora de reportar a proteção Hora de reportar a proteção Hora de reportar a proteção Eu conheço, irmão, que desespero da porra Onde os inimigos localizaram o contêiner biológico Dispositivo posicionado Sensor cativo preparado Não vai me varar não, caralho Pera Parede reforçada Tá, porra, menino, chefe 1 aqui ó, 1 aqui em cima e 1 aqui embaixo, o sled e o capitão ta em baixo, o capitão ta de rapel agora o capitão ta de rapel aqui ó É só munição! É só munição! É só munição! Abre a linha! Preparando o sensor cardíaco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A drone é moleque lá! Pondo barricada na porta! Aonde? Marca aí! Tem um drone aí! Atrás de você, Valkyrie! É moleque! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Preparando o sensor! Vamos lá! Tô com 16 de vida! Ainda resta um agente Nigo vivo! Que nóis, Gabriel! Desculpando! Pdc! Pra matar ela, mataram! Não, não dá a cara não! Não, ele vai levar todo mundo Quem tá no container? Porra, velho, e eu tava aqui, o Thermite tá lá atrás, mano Ah, tava minhado Ó Tá só o farelo, Thermite Uhul, moleque Passou Que barra Ó, ó Só esperar passar, ó Toma o tapetetão Puxada de mira Puxada de mira Puxada de mira? Não é, pô, é o bagulho que vai sozinho Tá ligado, ele só pegou a fusão Ih, o meu 333 ali Foda que não vai dar pra dar revanche, pô Meu 333 ali mostrão Não A nova placa, eu sou a nova placa de vídeo da Do GeForce 1090 Que pega, Gabriel? Foda, velho O Loki aí é o rei do drone Rei da assistência Passou você, Coen É não, mano Como faz com ela Ah Você não é o maior rei da assistência, Coen Não? Não Você precisa baixar o container Ah, bicho Agora é tudo nosso Vamos ruxar com gosto de gás Tá naquitando aqui Vai lá eles viram Vira nada, pô Os cara não põe no caveirão Eu tô lá em cima Tá lá em cima Tá segunda dar Desceu um bandit Aí moleque Tem que ficar lá no caveirão Levantando todo mundo Não 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 é lá no caveirão não É na frente Naquele que a gente estava lá Último que a gente ganhou deles Oi Olha esse drone Oxi E esse aqui que eu lembro? Tô em cima da lâmpada Tem frost naquela portinha ali Daquele quartinho lateral ali Ó os cara só explotando Ah capitão Ficar roubando minhas câmeras aí Fiquei esperto não É não Nossa, dei a volta no mapa Não sei nem onde eu saí E aí E aí coi Onde que eu tô sendo aviç... Fechou? Ok Quem abriu aqui? Ah, toma no cu Valkyria Saiu? Você fica fazendo buraco pros caras? É, mano, fica buracando os caras, véi Você tá ficando louco Ela tá lá em cima, Valkyria Tá lá no terceiro andar ali É, tá no terceiro andar Ela tá, ela me matou lá de cima, porra Acabou de me matar de lá Possibilitou, viu? Porra, achei que tava esperando o cara atirar em você Vem, Coy, sobe com ele, Coy Coi, entra lá, Coy Calma, ele não funciona sob pressão Tá aberto, tá aberto Cuidado Tá reganhado, tá parecendo um negócio da... Tá lá no corredor lá no fundo A sua esquerda ou a sua direita? Aí, aí direita ele tava O cara que matou o Max Tem um aí na frente Ali, ó Viu? Entra nessa porra Não, do outro lado, do outro lado Atrás de você, Coy O que foi isso? Porra Ah, não é granada, porra Porra, Coy Ué, eu tô aqui De que lado, caramba? Vou jogar o bagulho Pra direita, do outro lado, porra Essa foi foda Essa foi foda Essa foi foda Ai, você me foda, hein, Coy Senão não vai dar revanche, pô Não vai dar revanche de qualquer jeito O cara tá com a menos Homem-bomba Eu ia tá com a granada lá Mas você falou não, do outro lado? Ô, ô, Coy Coy Eu falei direito Eu não falei esquerda, viu? Todo mundo falou direito Coy tem problema Fala esquerda na próxima É que eu tava de cabeça pra baixo É do banco lá É culpa do Max É culpa do Max É culpa do Max Depois de morto, já era Pra você nem comentar, hein, que era isso Eu acho que a sua internet A culpa do Coy O Coy fez 200 mil buracos na porra lá A Valkyria foi, me matou O Coy se sentiu Não, entraram aí? Tá travado Tá travado Nossa, esse Rainbow Six tá a fogo Eu nunca tinha cometido suicídio com a granada Eu quero o meu de novo, mano Que porra Gostei, Coy Daquela granada Monstra, hein? Explode mesmo, hein? Mata É Acho que a policia guardar pra você Isso é perigoso Gostou tanto dela que Não queria nem soltar, velho Oi Ó, reforça isso aqui na frente Aqui, ó Vamos Vamos rushar ponto com, mano Lá em cima Lá em cima, lá na outra entrada Falta reforçar aí Puxa o bonde, irmão Cuidado aí você toma TK aí, ô Zé Ruelas Se esconde Onde minha câmera caiu, mano Caiu, tá tirando a janela lá da caixa d'água Aqui, Gabriel, aqui, ó Sai daí, sai daí Sai aí, Gabriel, filho da porra, velho Proteja o contêiner biológico Tem aqui, já tem aqui Onde que esse cara entrou? Evite que os inimigos protejam o contêiner biológico Aqui em cima, pô É achitado assim na escada Boa Dois, caiu, mano Caiu no que? Pelhado Nossa Ô, Gabriel, filho da mãe De novo não, não vou postar esse vídeo não Você é o quê? Longe Na moça Espingarda velha amarela Tá com patite Laranja Laranja Deixa o laranja saber disso Vai pegar nós dois na porrada Nossa, ouro Ouro cobre, mano Ué, por que que eu não Puta, é 1699 Ah, tá Falta ainda um pouquinho Vamos chegar no Prato 4 E aí É